Bom, este é um tema que eu estou a ouvir em Vinícius do Muraio, chama-se Eu Sei Que Vou Te Amar, e é mais ou menos assim. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente sei que vou te amar, e cada verso meu será, pra te dizer, que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida, eu sei que vou te chorar, a cada ausência tu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que essa tua ausência me causou, eu sei que vou sofrer, a eterna desventimura de viver, na espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida.